Fala galera ligada no canal sobre skate, como diz o título, essa é a última vez que vocês vão ver as novas Estamos encerrando o canal sobre skate, as novas, não sabemos E no as novas de hoje, de encerramento, começamos falando de Slides & Grinds, canal sobre skate Na terça-feira subiu Mike Dias vs Chaparral, ontem subiu Lua de Oliveira vs Danilo do Rosário Tem ambas o game, a entrevista pra vocês conferirem, tá aqui na descrição do nosso vídeo, a playlist Então vai lá no canal sobre skate, confere Galera, uma coisa que muita gente perguntou nos vídeos de Slides & Grinds, o que é SAT, que aparece no início dos vídeos SAT significa Skateboard Alternative Transmission, é um grupo, um coletivo de várias pessoas que trabalham em Prode Skate Criadores de conteúdo de skate, pessoas que trabalham em eventos de skate E a gente tá criando esse grupo pra trazer um conteúdo diferenciado, vai ser uma soma de várias pessoas criando conteúdo pra esse canal É um canal, é um portal, é um site também E a gente vai tá trazendo esse conteúdo pra vocês, soma de várias pessoas Primeiro vídeo que sai no canal da SAT, é um vídeo do Krobelat, que é os arquivos originais da parte dele do Selvagem Vídeo da Converse, chama Selvageria, tá lá no canal SAT Se inscreva no canal da SAT, acompanhe, que vocês vão ver vários conteúdos de várias pessoas diferentes Inclusive de nós aqui do canal sobre skate Galera, e saiu no canal da Thrasher no Youtube um vídeo da Globe, de uma tour que eles fizeram por Portugal, Lisboa, alguma coisa Dele na mão, com certeza Então vai lá no canal da Thrasher e confere vídeo da Tour da Globe A Primitive Skateboards anunciou oficialmente como parte do seu time Robert Newell Ele que já fazia parte como Flow há bastante tempo do time da Primitive E eles fizeram um vídeo muito da hora, tem uns 12 minutos mais ou menos Que no início é uma vídeo parte dele, no meio do vídeo conta a história dele, o relacionamento dele O Paul Rodrigues conta como que ele convidou ele pra Primitive E como que ele evoluiu dentro do time da Primitive E no final tem mais umas manobras, o vídeo muito da hora, o cara é muito skill Esse Noli Hill de front aqui ó, que ele dá abrindo a segunda parte do vídeo Muito pesado mesmo Então tá lá no canal da Primitive no Youtube Vai lá e confere Robert Newell oficialmente como parte do time da Primitive Skateboards Olha essa daqui de manual Flip de back, switch manual descendo uma rampinha Você acerta isso por acaso? Lacey Baker lançando sua nova vídeo parte no canal da Nike SB no Youtube E junto saiu um collab de um tênis Lembra quando eu falei do Bruin que era voltado pras meninas Que tinha sido feito num formato diferente, pro pé das meninas E ela fez uma colaboração com o logo dela, um olhinho na parte de trás E fez essa vídeo parte pra fazer o lançamento desse tênis Bom galera, e é isso Se encerra por aqui uma fase, se encerra o último as novas do canal sobre skate Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Os vídeos que a gente comentou tá na descrição do vídeo Ou nos cards que tá aparecendo lá no canto E aqui do lado a gente deixa uma indicação de vídeo pra vocês Primeiro vídeo do canal sobre skate Tá aqui, só pra vocês conferirem também Valeu, falou Não vou dizer até a próxima porque não tem mais as novas Mas até o próximo vídeo aqui do canal sobre skate Valeu